Olá família do canal Mãe da Marina, nós estamos aqui em shanghai e hoje nós vamos visitar a disney de shanghai e a melhor maneira para ir é de metrô como sempre melhor caminho nesses lugares é descobrir as linhas de metrô que você chega muito mais rápido foge do trânsito né filha então próxima parada disney então nós estamos aqui na linha 2 que a linha verde e a gente vai pegar uma estação na próxima estação a gente vai descer vai fazer a transição para linha marrom que a linha 11 e essa linha já leva a gente direto até a disney é a estação final dela é na disney então é bem fácil bem tranquilo e de metrô então assim como em hong kong que a gente foi para todos os lugares de metrô aqui em shanghai a gente está fazendo a mesma coisa em londres também a gente só do de metrô acho que toda grande cidade que tem uma linha boa de metrô a melhor opção é essa você ganha tempo fica preso no trânsito chega rápido então metrô sempre nós estamos nessa estação aqui jingang temple e nós vamos para jamsul road lá nós vamos pegar a linha marrom que é a linha que é brasileira hoje é domingo então o metrô está relativamente vazio está todo mundo a disney por isso está vazio quero ver se é vazio na hora que a gente voltar da disney né ou então quando a gente chegar lá na linha marrom que por enquanto a gente está em outra linha quando chegar na linha da disney também a gente vai ver se ele está vazio mesmo ou não e o metrô vem bem rapidinho já está vindo outro aí já estamos aqui na linha 11 esperando para pegar o metrô como eu falei esse aqui já está mais cheio né mais cheio já passou um aqui quando a gente estava chegando ele também estava cheio dentro mas domingo é o que dia de disney com certeza playground é só não está indo trabalhar mas está todo mundo indo para a disney chegamos atendidos 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 Chegamos aqui pra tirar foto com o Mickey, mas falou que acabou, não pode mais. Dessa vez ela não chorou, gente. Não, não chorei. Eu chorei na primeira vez que eu vi o Mickey lá em Orlando. Agora eu já tô acostumada, eu já tô íntima. Vamos aqui dentro da lojinha. Essas lojinhas são uma perdição da vida da gente, tem vontade de comprar tudo. O que foi que você viu? Olha aí, eu estou... É um pastor! Teve infância, ele fala em chinês. Então, olha! Perfeito, é esse mesmo. O negócio da Homem-Aranca é tirar teia. Eu não tenho maturidade pra essa lojinha, mas... O quê? Tem uma cobra na minha boca, ele fala! Você não quer uma de Mariana. Fala sério, Mariana. Para, mãe! Se eu não sair de tua história, eu vou segurando ele assistir. Eu vou sentar ele no meu colo. Vou falar, ah lá, você! Não traga a criança pra lojinha da Disney. Olha isso! Vamos lá! Tem uma cobra na minha boca. Tem uma cobra na minha boca. Tem ele de... Ah, meu Deus! Tem ele de quê? Tem ele de a... Tem uma cobra na minha boca. Tem uma cobra na minha boca. Nós já tiramos foto com o Mickey, com o Homem-Aranha. Eu quero vestite. Eu só não queria muito. Eu quero mais vestite, mas... O celeiro do vídeo é boa! É nessa parte, né? Fala! Eu tô com a cobra na minha boca. É nessa parte, né? É nessa parte que eu tô fazendo. É nessa parte. Onde é que é que... É nessa parte que eu tô fazendo. É nessa parte que eu tô fazendo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL